Olá pessoal do canal, olha gente a delícia que eu venho trazer para vocês hoje, como aqui tá super calor, nada melhor que uma sobremesa super gelada né, como um sorvete E esse sorvete que eu vou mostrar para vocês é um sorvete muito simples que eu vou ensinar como você faz para ele render bastante, se no caso você quiser fazer para vender e como você faz ele normal, tá? Então eu vou ensinar várias maneiras de você poder modificar essa receita e eu vou usar a batedeira somente e é muito simples de fazer ele Então vamos começar a nossa delícia de sorvete Para esse sorvete eu vou usar o seguinte, por enquanto eu vou usar o sabor aqui em pó, aqui eu tenho aquele sabor que se compra nas lojas que vendem produtos para sorvete Esse aqui é de morango, tá? Mas se você não tiver esse sabor em casa, pode ser um pacote de suco da sua preferência, tá? De preferência aqueles sucos melhores Meia caixinha de leite condensado, ela tá gelada, tá? Mas aqui tem duas caixinhas de creme de leite que tem que ser super gelado Olha só, o meu tá até empedrando aqui ó, nas laterais É assim que eu preciso desse creme de leite, para que ele venha criar uma cremosidade na hora de bater, ele tem que estar super gelado Aqui tem duas caixinhas de 200 gramas, eu vou colocar aqui na batedeira para a gente começar essa receita Então eu já coloquei o creme de leite aqui, tá? Eu vou começar a bater em velocidade mínima e vou aumentando E tenho que bater durante uns 4 minutos, então vamos lá começar Olha gente, já deu um volume bem grande aí no creme de leite É assim que eu preciso dele, tá? Então quanto mais gordura tiver o creme de leite, mais vai render essa receita, tá? Então agora eu vou colocar a meia caixinha de leite condensado Se você quiser colocar uma caixinha toda, não tem problema, vai render mais ainda Mas eu prefiro usar meia, né? Porque eu não gosto de sorvete muito doce Então você usa aí conforme o seu gosto Então agora eu vou dar uns 2 minutinhos só para misturar esse leite condensado E bora lá Então já misturei o leite condensado Agora eu venho com o sabor Aqui eu estou usando o sabor próprio para sorvete Mas você pode usar um pacote de suco aí da sua preferência Então agora eu vou misturar mais um minutinho e pronto Então meus amores, olha só Misturei mais uns 2 minutinhos, olha Olha essa massa, tá? Que massa linda Aqui gente, ó, já está pronto o sorvete É só levar para o freezer E o seu sorvete vai ficar uma delícia Então gente, olha só Olha essa massa, gente Que massa mais linda Tá? Agora o que eu vou colocar aqui? Uma calda que eu fiz de morango Tá? Para quem não sabe fazer essa calda Eu vou deixar aí na descrição a receita Que é muito simples de fazer Mas essa calda é opcional, né? Se você não quiser Não precisa Esse sorvete vai ficar uma delícia igual Ó Que delícia, gente Aí você vem e mistura aqui no seu sorvete, ó Então quando você servir A pessoa vai ter os pedaços do morango Misturado com o sorvete Gente, isso fica uma delícia O que você vai fazer se você quiser Que esse sorvete renda mais, né? E você quer fazer para vender Depois que você misturou o sabor Você leva para gelar E depois de bem gelado Tira Coloca na batedeira novamente E acrescenta uma colherzinha De chá De emulsificante Que daí ele vai dobrar de volume Aí vai render bastante E você vai poder ganhar um dinheiro Aí no canal tem muitos sorvetes Que eu ensino Que rende bastante Para quem quer vender Tá? Então Se você não sabe como achar Clique em cima do nome aí Da terra Vai aparecer todos os vídeos do canal Então já misturei Agora eu vou passar para a travessa E vou levar, gente Para gelar Essa delícia Há poucos dias atrás Eu fiz também Um sorvete na travessa Com maracujá Com suco de maracujá natural E com a polpa Do maracujá Misturado também Assim No sorvete Ficou uma delícia Gente Vocês não tem noção O sucesso Que quem experimentou Se apaixonou Olha só, gente Agora só vou levar para gelar E deu E tá pronto o nosso sorvete Vou levar para o freezer Então umas três horas Mais ou menos Já vai estar pronto Então, meus amores Acabei de tirar aqui do freezer Vamos ver como tá Essa delícia Olha, gente Olha a situação disso Olha só, gente Os pedaços do morango ali Vou colocar aqui Gente, tem que ficar no mínimo Quatro horas, ó Pra ele ficar bem gelado E sempre as beiradas Gela primeiro, tá Olha, gente Olha a situação disso Vê se tem condição Uma coisa dessas Ai, gente Olha a cremosidade Olha Vou experimentar Gente Tá maravilhoso Isso aqui, gente Não tem condição Você precisa fazer Essa delícia, gente Tá maravilhoso isso Muito gostoso Derrete na boca, tá? Meus amores Olha Nem a marca melhor Que tem no mercado Eu ainda prefiro esse aqui Porque eu sei o que Que eu coloquei Então, meus amores Não perde tempo Faz aí pra sua família No final de ano Agora Gente, não tem Sobremesa melhor Que sorvete E olha como foi fácil De fazer essa delícia, gente Meus amores Não, não dá vontade De parar de comer Então, gente Tá aí a dica de hoje Sorvete super simples De fazer Rápido E uma delícia Eu vou deixar Os ingredientes Aí na descrição Do vídeo Um beijo No coração E eu vou terminar De comer aqui Essa delícia Tchau, gente